Porque dançar a 2 é muito bom! Música E deixou a mão o meu pai Deve ser um dia, por favor Deve ser um dia me matar Deve ser um dia me matar Mais um mundo tem praória a dois A dor da tua é o tal Você me ia fazer Uma brilhante para o meu amor Foi dizendo que aquiou No mundo sempre me chantou Aí existe musica Você é ser sab 거�rowoso Como voo, não tem mais Como voa, não tem mais Boa noite, meu filho Hoje eu recebi Hoje não tem mais Hoje eu dou pe Hoje eu dou pomos O que é isso? 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 O que é isso?